Agora Que que é isso? Fica por aqui Até amanhã Tchau Até em breve Até amanhã Boa noite E não esquece O Jornal do Cultural Que é o Jornal do Cultural Que é o Jornal do Cultural Que é o Jornal do Cultural Tchau Boa noite Boa noite Boa noite